Então, chegamos a sexta-feira hoje, entrando no fim de semana, e o friozinho continua aqui em Elixinha, região, acho que não tivemos geadas, alguns lugares mais baixos aí deve ter dado alguma coisa, mas eu gostaria de falar de um assunto que eu acho que vai dominar agora, os próximos meses, e aí já vem efervescendo, que é a questão política. Então, estamos em ano de eleição e o voto é a melhor maneira de a gente mudar a nossa realidade. Apesar de a gente ver a política com muitos problemas em âmbito federal, enfim, a política, de modo geral, do Brasil com muitos problemas, ainda ela é a melhor forma de a gente, é com ela que a gente vai conseguir fazer e tornar a sociedade melhor. Porque, através do representante público, que temos como melhorar a administração, as administrações municipais, tornar elas cada vez mais eficientes, fazer gestão, como a gente trouxe no jornal de hoje aí, gestão tributária, fazer sobrar recursos, administrar melhor os recursos públicos, então, é por meio da política que consegue-se fazer essas transformações. Através da política que se pode fazer projetos públicos para o esporte, para a cultura, para a educação. Então, o poder público é fundamental e está diretamente ligado à ação e ao andamento, está diretamente ligado à qualidade de vida ou não da população. Então, é por isso, a gente vem lembrando que o cidadão tem que começar a se interessar por esse assunto, todos nós, né? Começar a olhar para a política, quem são os candidatos a deputado estadual, a federal, a presidente do Brasil, a senador, né? Porque não tem como fugir disso. Então, o melhor é se interessar pelo assunto, buscar, se informar, conhecer quem é cada uma dessas pessoas que vão, né? Esse é o jeito. Como se conhece as características mais peculiares, né? Do jogador de futebol, a gente tem que usar essa mesma percepção, intuição, para conhecer quem serão os nossos representantes públicos. E aí sim a gente vai começar a esboçar uma mudança na política, na realidade do país. Então, isso é fundamental, não tem como fugir disso. E, aliás, deixar isso de lado é atestar e assinar embaixo, né? Da pior maneira possível e ser o principal colaborador de qualquer problema que, né? Dos problemas ou, enfim, do andamento do país. Então, tem que participar. Tem que se inteirar desse assunto cada vez mais e agora é a hora de a gente começar a fazer isso. Porque o voto realmente é a melhor expressão hoje que nós temos para tentar esboçar alguma mudança na sociedade. É isso aí. Um bom final de semana a todo mundo.